Eu já até bi o sombite, de um bagueiro no beat ou filha da puta E o único que eu sofri por essas cadelas E eu tô fumando demais, eu tô fumando demais E eu tô fumando demais, eu tô fumando demais E eu tô fumando demais, eu tô fumando demais Então agora tanto faz, joguei na minha Sprint Eu tô fumando demais, eu tô fumando demais Eu tô dropado desse cheio Então agora tanto faz, eu tô fumando muito gás Muito velho, muito velho, muito velho Dentro da Mercedes-Benz, eu tô fumando demais Gang, 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 gang O J.P.O. sua vadia Então agora tanto faz, porque eu tô fumando demais Joguei na minha Sprint Hoje eu me sinto alto Eu não ligo mais pra nada Eu não me empilhando essa grana Gang, 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 gang Eu cansei de sofrer por ela, por isso eu penso em mim Quase toda noite eu sempre enxergo meu fim Mas, eu tô fumando muito ice Por isso eu fumo demais Toda noite eu me sinto só Me sinto só Eu vejo tudo tão sombrio Eu vejo tudo tão sombrio Eu escuto vozes toda noite quando eu bebo linho Vozes toda noite quando eu bebo linho Vozes toda noite quando eu bebo linho Eu escuto vozes Vozes toda noite quando eu bebo linho Sinto vozes na minha mente quando eu bebo linho É o J.P.O. sua vadia Toda noite eu me pergunto se hoje não é meu fim É o J.P.O. sua vadia Eu estou fumando muito gás Acabou